Seja bem-vindo ao canal Deus e Eu Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber mais orações e textos milagrosos. Oração de bênção para o mês de agosto A oração pelo mês de agosto é a oração que fazemos pedindo para Deus abençoar mais esse mês que se inicia, trazendo paz, proteção e alegrias durante todo o mês. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, entro em Tua maravilhosa presença neste momento, primeiramente para Te engrandecer e dizer o quanto o Senhor é maravilhoso e poderoso. Sei que maravilhas fazem meu favor e que está ao meu lado em todos os momentos. Por isso, eu venho colocar esse mês que se inicia em Tuas mãos. O mês de agosto começa e eu desejo que ele venha cheio de alegrias e bênçãos. Senhor, que esse mês venha a ser uma bênção, que a Tua presença esteja sempre comigo durante todo esse mês e por toda a minha vida. Que a Tua proteção e força não me deixem nem por um dia e que eu venha andar em Teus caminhos e não desviar dele. Entrego em Tuas mãos este mês que agosto venha a ser um mês de grande alegria e realização e que todo mal, toda perturbação e adversidades que tentarem se levantar contra a minha vida sejam repreendidas e desfeitas em nome de Jesus Cristo. Eu determino um mês de portas abertas, de bênçãos sem medidas e de unção de Deus sobre a minha vida em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém e graças a Deus. Olá, querida família. Eu sou Lucas do canal Deus e Eu Oficial. Nós do canal estamos produzindo o nosso filme, a nossa série católica Sinais, nossa segunda e última temporada. Infelizmente muitas pessoas viraram as costas para o nosso projeto católico, mas a nossa família Deus e Eu pode nos ajudar. Você que acompanha as nossas orações, com apenas R$ 2,00, pode ajudar a nossa rifa beneficente e concorrer a 5 prêmios de R$ 1.000,00 no Dia dos Pais. Então evangelize conosco. O link da nossa rifa está na descrição deste vídeo, nos nossos comentários. Nos ajude, por favor, e vamos evangelizar. Muito obrigado de coração e que Deus retribua em dobro em sua vida, em sua família. Estamos unidos na graça de Deus. Amém. Amém. Amém.